Quando eu falo da estrutura, eu acho que tem três pilares importantes da democracia brasileira que, até o momento, não se desfizeram. Quando a gente olha para a história do Brasil nos últimos 30 anos, uma das questões mais polêmicas ou difíceis de se entender para um observador estrangeiro é a impunidade prática que se dá aos crimes de corrupção. O Mensalão foi um choque ao sistema, mas mesmo o Mensalão, se a gente for ver, foi um escândalo de 2005 que não foi resolvido até 2013. E, nesse meio tempo, você teve envolvidos que continuavam na política, alguns que, posteriormente, foram condenados, mas que continuam com cargos ou, pelo menos, com influência dentro do governo. Eu acho que, enquanto o judiciário demora para resolver esse tipo de processo, ele, o judiciário, se torna um alvo potencial da politicização. Os juízes, o judiciário em si, será chamado de parcial, potencialmente politicizado, e isso não pode ser bom nem para a independência dos tribunais, nem para os juízes. Legenda por Sônia Ruberti